Fala minha rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Moise e tá começando mais um vídeozinho aqui e vamos que vamos pra mais uma entrega, é isso mesmo rapaziada, então vai botando um capacete aí, vai de carona comigo se você caiu de paraquera, seja muito bem-vindo aqui nesse canal, não sabe do que se trata, a gente é interessado em fazer um conteúdo aqui de entretenimento para todos vocês, que chegou até aqui, e é nóis, tamo junto se gostar do vídeo, do conteúdo, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve aí, é de graça, não paga nada ativa o sininho de notificação, a gente tá sempre atualizando o canal com vídeos novos, é nóis? então vamos que vamos, minhas redes sociais, links todos na descrição, vamos que vamos tô saindo aqui da zona sul, da extrema zona sul, olha só, ó, todos saindo da extrema zona sul lá pra centro-oeste, mais ou menos, não tão longe, são 4h45 de la tarde o trânsito tá daquele jeitão já, olha, eu vou cortando aqui, fio, se tiver oportunidade eu tô aqui no Santa Luzia, minha rapaziadinha, eu acho que é Santa Luzia aqui tô aqui no Santa Luzia, ou é colônia de Vera Machado, não sei onde é que fica bem a divisão aqui não mas eu acho que é Santa Luzia então é nóis? então vamos que vamos, tô com a entreguinha aqui, ó é apenas uma farda, dá pra ver que é infantil, pra deixar na portaria de um prédio ali com Nossa Senhora delas Gratias e vamos que vamos tamo saindo daqui, mano, e ó, tá marcando 16 minutos, hein ou seja, trânsito brabo, hein é hora de pico agora, né, mano geral saindo do trampo hoje em tempo real é segunda-feira, minha rapaziadinha então é daquele jeitão pode ir, meu patrão pode ir, que nem perto de mim ele chegou mas rabuzila não foi nem porque eu ia sair não, rapaziada mas notificação, né, pra ter aquele cuidadozinho não entendi a leitura dele, eu entendi, relaxa a Sara Sara, Sara 300 vai parar, não vai o cara tá meio confuso, eu acho que aqui rapaziada, o que eu não entendo daqui é isso aqui, ó ó, se liga ah, moço, tu entrou na contramão, não, mano todo mundo vem assim, ó todo mundo, se tu for por lá, esse carro te bate aí eu nunca entendo, mano o pessoal que mora aí ou anda aí, vem todo faz esse que eu fiz agora eu fui fazer outra vez por fora mano, a buzina cantou pessoal, é por dentro, é por dentro nossa, mano, pela questão lógica tá errada, né mas aí pela questão que eles andam aí eu vou fazer o que, né tem que dançar conforme a música pode eu ainda rodar aí, né tá maluco, eu não posso cair então vamos que vamos já passamos por lá mesmo mas só uma curiosidadezinha, né estamos na cachoeirinha agora agora eu sei onde eu tô cachoeirinha aqui, ó agora sim cachoeirinha bairrão aqui do Centrex e vambora vamos que vamos hoje o dia todinho ficou nublado, rapaziada o clima hoje estava muito ensolarado porém a previsão do tempo dizia que ia chover forte mano, eu vou ficar aqui na frente que eu vou logo meter o pé é nóis, aqui, ó tô tranquilão ó como é que já tá o movimentinho, mano não deu nem uns 5 horas abriu, vambora, filho daria pra mim por aqui pela esquerda, rapaziada mas eu vou seguir o mapa aqui até porque eu não tô vendo nenhum sinal de de trânsito por aqui até o momento, né pra ver se vai se manter dessa forma e vamo que vamo vamo dobrar aqui na esquerdinha vral na cautela naqueles jeitones pra nada dar errado minha minha tropite pode vacilar aqui, hein aí dá pra nós ir, hein partiu simbora, pai motor norte primeira vez que eu vi essa empresa aí e é pra dobrar lá na outra aqui não tem sinal não tem nada não, filho cruzamento aí tem que prestar atenção que vem movimento dos dois lados da via tanto indo como voltando então vamo que vamo loja de carro aqui não é o B.O., hein mano, a impressão minha eu vi a gasolina ali cinco e vinte e nove acho que é seis, né deixa eu ver não, é seis tô falando pensei que eu tinha visto coisas eu já ia parar lá e encher o tanque, filho um real mais barato tá pra mim vamo embora não é o Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E vambora Mas o fone fica batendo aqui Fica movimentando aqui Aí não dá, né, meus parceiros Não tem condições Ah, vambora É, Trapete, o solzinho ainda tá aí Hoje o sol foi quente, hein, mano Tô rumo, bora Ai, 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 hein Ai, ai, ai Mano, a minha rádio tá oscilando aqui Tá mó doideira, ó Aí não tem condições Tamo na Maceió Tô suber que ele tá dormindo na sala Porque ele comprou quatro paletas de ventilador Tô zoando aqui, hein Vambora pra zoeira Olha aí o refrigerante Guaraná Bomba É o refrigerante aqui do norte Você não vão ver esse refrigerante em outro canto Dificilmente E aí, sinal Dá ajuda a nós aí Ajuda a nós Eu acho que eu tenho aqui Se não perdeu lá no outro celular Eu tenho, ó É o David Eu estudei com ele Ihu Parece que essa chuva vai querer cair agora, minha rapaziadinha Também se cair tá de boa Passou o dia todinho de boa Oxi Ah, tá E aí, como é que faz? Se liga Na cautela, hein Na cautela, hein Sem vacilação, hein Aí, tamo no... Tamo na linha agora, hein Aqui é no máximo cuidado Porque a via é bem estreitinha De ambos os lados Aí a galera vai dar uma chegadinha pro meio, ó Olha só Aí não dá pra passar, ó Eita bagaceira Olha só entregando aqui Não resisti não, mano Não resisti e peguei, tropa Mas chega lá e eu vou pegar de volta Vocês vão ver só Provavelmente eu irei gravar essa daí, tá? Essa aí tem quilometragem, hein Fio 15 quilômetros 24 reais Vai dar um up legal, hein Na renda E vambora Vamos que vamos Ó, já vamos deixar nossa entreguinha aqui 800 metros E eu vou ficando por aqui Provavelmente a gente vai se encontrar no próximo vídeo Que é esse da próxima entrega Então pra você que assistiu até aqui Muito obrigado Não deixe de se inscrever no canal Deixa aquele likeão pra fortalecer Segue nós nas redes sociais Falou E fui E se inscrever no canal 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 A CIDADE NO BRASIL